A vítima foi identificada como André França Barbosa, de 24 anos, que sofreu uma tentativa de homicídio em frente a uma residência localizada na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Socialista, área leste aqui de Porto Velho. De acordo com as primeiras informações, a esposa da vítima contou que estava em casa quando ouviu um disparo de arma de fogo e, ao sair para olhar, encontrou o marido baleado no abdômen. A vítima, agonizando no chão, ainda teria dito para a esposa que o autor do disparo seria um vizinho, identificado apenas como Wesley. A vítima foi socorrida em um carro particular até a UPA, aqui da Zona Leste, e em seguida foi transferido para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II. O suspeito ainda não foi localizado. As imagens são de Osinaldo Alencar e Uri Fragoso para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.